Era Alice no País das Maravilhas Com cabelo bagunçado e vestidinho sem tropeiro Eu não sabia, mas de longe sentia Que aquela mina brisa era a mais doida do rolê E foi surreal quando começou a tocar Daquela do Charlie Brown, me perdi no seu olhar Só ali eu entendi que os loucos sabem amar E assim o amor juntou nós dois E aí meu corpo reconheceu as suas digitais E ativou o modo não descrudo mais Hoje só dá nós, céu azul e paz Ai, 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 meu corpo reconheceu as suas digitais E ativou o modo não descrudo mais Hoje só dá nós, céu azul e paz Ai, 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 ai E foi surreal quando começou a tocar Aquela do Charlie Brown, me perdi no seu olhar Só ali eu percebi que os loucos sabem amar E assim o amor juntou nós dois E aí meu corpo reconheceu as suas digitais E ativou o modo não descrudo mais Hoje só dá nós, céu azul e paz Ai, 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 ai Ai, 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 ai Reconheceu as suas digitais E ativou o modo não desgrudo mais Hoje só dá nóis, céu azul e paz Ai, 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 ai Meu corpo reconheceu as suas digitais E ativou o modo não desgrudo mais Hoje só dá nóis, céu azul e paz Ai, 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 ai E a gente é tão natural quanto a luz do dia Ai, 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 ai E a gente é tão natural quanto a luz do dia